Música Boa tarde amigos do esporte A bola está rolando Aqui no estádio municipal José Gomes da Silva O Paraibão É para Serrota É para Obreira Jogo decisivo Jogo de semifinal O amigo internauta que vai entrando na nossa fanpage Agora há pouco tivemos La Corunha que está na grande final La Corunha despachou o Jucar Agora quem se credenciará para a grande final? Serrota ou Ombreira? Envedecendo o time da Ombreira Time da Ombreira que vem com as suas cores tradicionais Serrota que veio em carreata com a torcida Os times já em campo Vamos trazer boa tarde Do Roberto Gomes Que traz as escalações para nós Boa tarde Roberto Boa tarde Carlinhos Boa tarde amigos do canal do Marcos Ramos E também do blog Notícias de Pentecoste Times escalado O Ombreira vai com o Pécin No gol Jason João Pedro Deleon Mike Mailton Kessley Ronda Zildo Gugu E Lourinho O treinador é o Silas E lá Carlinhos Assessorado pelo Cleitão Já o time da Serrota está escalado com Wesley Que é o famoso Mortadela Darlan Edilson Pedro Isaías Zonizete Daniel Nascido Davi Alisson Gabriel E Ricardinho Carlinhos O treinador é o Scheiner Muito bem Roberto Aqui ao meu lado Continua conosco Prazer enorme Poder estar aqui com o nosso querido Cleiton Pilho Que vem vendo É bem vindo fazendo um trabalho Legal Na parte do esporte E contribuindo também Na sua parte De comunicador Fica com a gente O Cleiton Que vai Analisar Trazer a sua palavra A balizada Do jogo Ombreira E Serrota Boa tarde Cleiton Pilho Seja bem vindo Boa tarde Carlinhos Parabénsar você Por mais uma bela transmissão Ao amigo Roberto Aos internautas Uma grande partida de futebol É o jogo inicial Mostrando as duas equipes Muito bem dispostas Em campo Todas as duas buscando a vitória Com certeza É uma grande partida de futebol Com você Carlinhos Muito bem amigos Internautas É conosco A emoção agora é para Ombreira E Serrota No oferecimento da prefeitura Municipal de Pentecostes O prefeito é o João Bosco Agilite Telecom Alta Escola Alfa Supergais Escanteio Abimaiuto levantou Para a mão do gol Vem a ombreira Preparou por lá Afasta A serrota Tira a bola Com o Davi Faz a movimentação No ataque Vem se defendendo A serrota E existe a ombreira A para na cabeçada Vem forçando por lá A ombreira Com o Mike Dá um bico O Mike Pede um toquinho Na mão Vai lá O Ivo Magalhães Ivo Magalhães Apita Árbitro central Assistido Porger Rodrigues Árbitro da Federação Cearense de Futebol Tiago Castro E Marinho Silva O quarto assistente Quarto árbitro Vem Abimaiuto com a bola Toca para a movimentação Do Gugu Falta em cima do Gugu Já está seguindo lá Não está valendo nada disso Manda voltar Ivo Magalhães Está sentindo aqui Abraço Ficou sentindo? É, ficou sentindo aqui o Gugu Pancada no pé esquerdo Mas já vai se levantando aí E o árbitro parou Carlinhos Acertou Esperou o jogador ficar 100% Vai reiniciar Carlinhos É, lembrando Das ausências Do lado da serrota O Albano Que não veio Está suspenso Dois cartões Davi Também não veio E do lado da ombreira O seu principal jogador O Adriano Imperador Também não veio Está bonito a torcida Está bonito o estádio municipal Lotadinho as arquibancadas De um lado vai vibrando Vai torcendo Vai empurrando o seu time A ombreira A serrota que veio em carreata Trouxe o torcedor Está junto Procurando, claro, evidentemente Se agradecer para a grande final Do próximo sábado Continua chegando Torcedores Vai lotando as dependências Do Paraibão Olha a ombreira Levantamento para a boca do gol Subiu Zagueirão por lá O João Pedro Ainda tem bola Na movimentação da linha de fundo É a ombreira que vai forçando Vai para a jogada individual Com a jogada do O Kersley Perde Já chega a serrota No setor do meu campo Com o Alisson Ele domina Chega o Mike Baixa a carteira Sai tocando com o Deleon Abre jogada pela esquerda Com a ombreira Zildo Mais à frente um pouquinho Com a Bima Pediu Recebeu O Zildo Atrás Com a saída de bola Do Mike Limpa a jogada Veterano Bom de bola Já visualiza com o Genso Se manda para o ataque O Genso O jogo é bom Vai a ombreira Vai pressionando E cara Por lá Pela direita Chega Vem com o atleta Quero Kersley Força Chega Rasgando Isaías Da serrota Manda pela linha De lado A ombreira Cleitopinho Está pressionando Está chegando Está preçadinho Ali a serrota Hein Cleiton Exatamente É o meio de campo Da ombreira Que está jogando Numa formação Muito rígida Acionando sempre Os seus atacantes E a serrota Está sentindo Nesse primeiro momento O impacto Mas no decorrer Da partida Com certeza Nós teremos aí Uma melhor distribuição Dos jogadores em campo Carlinhos A garganta é minha chuteira Meu grito de gol A sua emoção Torcedor internauta Abraço Os amigos Que estão entrando Alô Kelton Rangel Com a gente Regis Gato Aquele abraço Chefe de gabinete Do prefeito João Bosco Leandro Marques Para cima Serrota Carlos Alberto Almeida Ednardo Viriato Márcio Correia Marisete Souza Elisângela Silva Edilene Gomes Boa sorte Ombreira É o internauta Que vai incentivando Através das mídias sociais Vucudomina Na cabeçada Aparece Se manda para o ataque A ombreira É com ele Com o Lorinho Encara o Lorinho Limpa o primeiro Tentou em cima do segundo Chega por baixo Daniel Davi não encontra nada Prepara Olha a ombreira Vai chegar Saiu O goleiro Wesley Ainda tem o Lorinho Nicaro Pelo setor Da canhota O campo Ficou pequeno Para a jogada Do Lorinho Da ombreira Super Guys Motel Big Love Grandes momentos Com Big Love No Pisa Gol Alô Nóbrega JR Alumínio Blog Notícias De Pentecoste Que está Retransmitindo Estamos na página Do Marcos Ramos Na minha página No Facebook No Youtube Galera Em todo o Brasil Acompanhando o campeonato Jorge Guimarães 2022 Organizado pela Sejuve Secretário Cleitopino E toda A sua equipe No próximo sábado Dia 10 Será A grande final Na segunda divisão Já está desenhada É Papão Da Lagoa E La Corunha Que estarão fazendo A grande final Do próximo sábado Pela segunda divisão Aqui está Aguardando União São João Que despachou A Santilha Esperando por Serrota Ou Ombreira Domina A Serrota No meu campo Toca com Tonizete Vai forçando Com Isaías Abriu jogada Pela esquerda Com Gabriel É a Serrota Encarou com Gabriel Puxou pra dentro Vitória Tentou limpar A jogada Chega O Gesto Mete a bola Pra Lírio Funda Escanteio Escanteio No primeiro lance De ataque Tentando sair Da pressão Da Ombreira A Serrota A Serrota Roberto Primeiro escanteio Do jogo Tentando Com Gabriel Na velocidade Ele é rápido Carlinhos E define bem Escanteio É tiro de escanteio Vai autorizar Invo Magalhões Olha a Serrota No ataque Levantou Passou Por todo mundo Chega Isaías Tira de lá Afasta a Ombreira Tenta no contra-ataque Consegue com o Darlan Vem buscando a Serrota Pelo setor Da minha direita Donizete Entrega Pra chegada Do Narcílio Pela direita Tem o Darlan Se manda O Darlan Pra Serrota O jogo é bom Passou Vem girando Com o Donizete Fica preso Na marcação Vai ter que começar Atrás um pouquinho Pediu o auxílio Do Daniel Donizete Mais uma vez Vem buscando Donizete Pra jogada individual Chega no orelho Força por lá O Darlan Chega no orelho Faz a proteção Pela ombreira Entrega Pro Mike Que despacha O Davi Essa é a Rota No ataque Afasta O zagueirão Deleon Afasta De lá Pelo time Da ombreira Lateral Torcedor Bonita festa Nas arquibancadas É o campeonato Jorge Guimarães Na emoção Do futebol 2022 Jogo bom Professor Silas Alê Assessorado Pelo Cleitão Pelos meninos Lá Da ombreira Do outro lado Comandando o time Professor Jainer Diego E o Cazer É o Diego Mike Pela ombreira Vai ter que se virar O Mike Prende a bola Joga fácil Mete a bola Para a linha De lá Do lateral Para Serrota Bater Darlan Com ela Chega o Davi Comparece Para o lance É o Darlan Que vai para a batida Pela esquerda Vem com o Nacilho Não tem espaço Mesmo assim Consegue o levantamento Afasta A zaga da ombreira Tira com o João Pedro Mais um lateral Para a Serrota Está pedindo ali pertinho O Donizete Preferiu com o Davi E cansa a bola ali Com o Davi Entrega para o Darlan Com o Nacilho Chega o Lourinho Faz a proteção O Lourinho Pelo time da ombreira É o Gugu São dois Lourinhos ali O Gugu Pega a falta O ápito paralisa E marca uma falta Para a saída de bola Da ombreira É Amigo Internauta Vem lá Tocando Girou bacana A Serrota É com o Gabriel Lourinho Pintadinho Domina lá Entrega em domicílio Para a chegada Do Daniel Abre jogada Pela esquerda Passou o Isaías Vem tocando o Isaías Vai pressionando Vai chegando mais A Serrota Com o Davi Vem o Davi Camisa número 10 Entrega mais um pouquinho Atrás Vem tocando bola Força com o Gabriel É a Serrota No ataque Afasta com o Deleon Parcialmente Ainda em certe Tentou a meia bicicleta Lá com o João Pedro Deu rebote Chega o Mike Forçou Vem com ele Com o Gabriel Olha a Serrota Encarou Puxou para dentro O Gabriel Olha o Davi Meteu uma bomba Em cima do goleiro O Percinho Que estava esperto Chegou legal Agora a Serrota Roberto Pois é Carlinhos Chegou agora a Serrota Um chute A queima roupa O Percinho está seguro Deu um tapa na bola E aí o professor Ivo Magalhães Na hora que a bola Estava na posse Do Almbreira Parou para atender O lateral Gêsio Carlinhos Zero a zero É zero a zero Botou para trabalhar O goleiro Percinho Cleito Pinho Chegou a Serrota E definido Metendo o goleirão Percinho para trabalhar Hein Cleito Exatamente Carlinhos Conforme nós falávamos Serrota começou a acertar Melhor em campo Tá certo Então o jogo passou A ficar bem mais Mais aguerrido E essa vai ser a tônica De todo jogo O time pegando em cima Buscando sempre a vitória Um grande espetáculo Com você Carlinhos Olha o Mike Que domina Entrega pertinho Para a saída de bola Da Ombreira Seria com o Zildo Já toma a bola Posse de bola Tá Serrota Aí vai ter que começar Atrás com o goleiro Percinho É com o goleiro Percinho Vai tocando bola O goleiro Percinho Prefeito João Bosco Prefeitura Municipal De Pentecorte Agility Telecom Alô Gardel Paiva Nosso vice-prefeito Alta Escola Alfa Supercais Big Love Melhores momentos É com Big Love Nobiza Gol Alô Nóbrega Olha o Mike Se manda para o ataque Entrega para o Maílton Vem buscar o Gugu Vem tocando atrás Um pouquinho Para João Pedro É o Ombreira Que vai tocando bola Procurando espaço Zildo domina Lá pela direita Já visualiza A passagem do jeiço Pela minha direita Aparece bacana com o Honda Passou o jeiço Olha a serrota Ingressou na gladiária O jeiço Deu voltando Para a chegada do Lourenho Aparece a ponta de bota Da serrota Apareceu com a Dilso Na lateral direita Tem serrota ainda no ataque Vai forçando a Ombreira Se segura a serrota Abraço nosso querido Vereador Está ele Cássio Está por aqui No nosso esporte Nosso querido vereador Cássio É lateral para o time da Ombreira Aparece bem com o Honda Lançamento Procurava o Abimaiuto Se esforça Abimaiuto Lunta pela bola Conseguiu Aposta a bola Abimaiuto Tocou para o Gugu Limpou Passou pelo setor da canhota Vem forçando com o Kessler Vai chegar a Ombreira Preparou Meteu ali para o toque Chega a zaga da serrota Afasta Com o Daniel É parcialmente Ainda tem Vai chegar com o Zildo Forçou Chega a serrota Agora tem contra-ataque Vem a serrota no contra-ataque É descendo com o Alisson Forçou o Alisson Chega na cobertura do João Pedro Falta do Gabriel Falta do Gabriel Deixou-me aberto Quase ali que sofre um contra-ataque No mano a mano Hein Roberto? Pois é Mano a mano perigoso Que o treinador Silva Já chamou a atenção do Mike Para não deixar o ataque Carlinhos No mano a mano É dois velocistas Contra uma zaga Que tem a tendência De ser um pouco mais lenta Já chamou a atenção do Mike Várias vezes Zero a zero Carlinhos Alô Cristiano Gomes Aquele abraço Bruno Marques Paulo Almeida Leandro Marques Cleiton Castro Werton Werton A galera que vai entrando Na nossa fanpage Erasmo Lopes Matheus Veras Daniel Rodrigues Paulo Ricardo E Nelson Martins Está com a gente Curtindo O jogaço Ombreira e serrota É uma falta para ombreira Abimaiuto vai lançar Para dentro a grande área É ombreira no ataque Insistiu por lá Vai chegar a ombreira Afasta Tira a serrota Com o Edilson Entrega para o Nascinho Mete uma rosca nela Chega com o Alisson Pelo setor da direita Chega o Mike Na cobertura Lateral para a ombreira Zero a zero O jogo Primeiro tempo Etapa inicial Torcedor internauta O jogo não para Abimaiuto toca Pertinho Tem o Mike Começa atrás Com o Teleon Vem buscar Abimaiuto Pela Minha canhota Se manda Abimaiuto Lançamento para o Loureiro Vem o Loureiro Pelo time Da ombreira Fez o giro bacana O Edilson Afasta Vem a serrota Vem tocando De pé em pé Para o Davi Aparece Está sozinho Pede o apoio De alguém O Edilson Manda lá para frente Procurando o Alisson Se manda O Alisson Chega o Deleon Conversa com o goleiro Pertinho Pediu o Deleon Para sair tocando Vem ele com a bola Dominada Domina o Deleon Saída de bola Da ombreira Vem buscar com O Zildo Entrega para o Abimaiuto Vai Abimaiuto Legal Se livrou da marcação Se livrou da marcação Abimaiuto Entrega no setor Do meu campo Se quiser ter o Mike Gira com o Kessler Do outro lado Já visualiza A passagem do Jeito Se manda para o ataque O Jeito Entrega na minha direita Trabalhou No toque com o Gugu Olha o Jeito Se esforça Vai para o levantamento Meteu Defendeu O goleiro Wesley Da serrota Tirou Chegou No Ali quase que não consegue Chegar na bola O Jeito Mas chegou E lançou Para dentro da grande área Donizete Responde Pelo time Da serrota Pela esquerda Vem a serrota Vai encarar Deu Voltando Vai chegar O Davi Na entrada Da grande área Chegou por lá O Davi Mas a perna Não era boa Não hein Roberto Zé Carlinhos Você vê que é futebol Cara O Jeito Chegou na bola Na linha de fundo Cruzou Mortandela Espanhou Para o meio da área Contra-ataque Resposta imediata Caiu na perna Ruindo o Davi Que jogou longe do gol Mas que fique atento A defesa da serrota Carlinhos O Gabriel Cara Vou te contar É uma firula danada Pois é Gabrielzinho Pintadinho Chegou mais uma vez A serrota Cleito Penho Exatamente Isso demonstrando Como está bem aguerrido A partida Os ataques São simultâneos Tanto de uma equipe Contra a outra Mas é isso É um grande jogo E esperamos Carlinhos Que em breve Saia aí Num jogo desse Num ataque desse E possamos ter O primeiro gol da partida Ok É a emoção Com a gente Nada de gol Por enquanto Zero a zero Serrota E ombreira O time do Leão São João Está aguardando Desbaixou a Santinha Ontem Está aguardando Na grande final Que vem a ombreira Que vem a serrota Está aguardando O time do Tute Do Dori Edson Aqui a Bimaílton Chega ali Para o toque de bola Ainda com a ombreira Vem com o Lourinho Encarna o Lourinho No setor do ataque Pela ombreira Passou o legal Chega o Ronda Levantamento Para a boca do gol Tem a ação Na cabeçada Cabeceou Fraquinho Estava lá O Kessler Ô Carlinhos Agora A galera Está querendo saber Que tem dois Mick Jag Isso é verdade Com dois Mick Jag No Pentecoste Um é eu Quem é o outro É o Babau O Babau Que é o Mick Jag Original Olha o Chute Olha o Percinho A bola passa Dá um beijinho Na trave Arriscou De fora Da grande área E o Zair Percí ficou Tirou só com o olho Roberto Tirou só com o olho É a terceira chegada Da serrota Carlinhos O time da serrota É um time mais Novos Os times são novos Só que a serrota Tem uma chegada Mais perigosa Pelos lados Agora foi com o Isaías Quase quase hein Carlinhos Pois é Chegou Está chegando a serrota Forçou Chega o Mike Domina o Mike Vem com a bola dominada Pelo time da ombreira Gira bacana Aparece no toque curto Com o Zildo Do outro lado Vem o Genso A bola já ultrapassa A linha central A média do gramado Aparece mais uma vez Com o Zildo Que vem para o toque Curtilho Pelo setor da direita Passa por lá O Kessler Encarou o Skerler Melhor para o Isaías Da serrota Entrega para o Davi Vem forçando Isaías se manda Para o setor do ataque Deixa na jogada Do atleta Donizete Vem tocando Aparece bem Com o Gabriel O Pintadilho Começa atrás A serrota Entrega para a jogada Do Edilson Que despacha É com o Pedro Responde do outro lado Ombreira com o Teleô Força com o Gugu Vai o Lourinho Na velocidade Olha a ombreira Preparou com o Lourinho Carlinhos chutou com a perna Canhota A bola passa na diagonal Se perde Pira linha de fundo Chegou o Lourinho Ganhou no melo da zaga Preparou Chutou bacana Mas não pegou Como ele queria Roberto Chegou na velocidade No meio de dois zagueiros Carlinhos chutou De perna esquerda Que não é a boa A bola foi longe do gol Mas isso aí Resposta imediata Também do time Da ombreira Carlinhos Que jogo amigo Que jogo Que jogo É lá e cá Chansa de um lado Chansa de outro Está amadurecendo o gol Bem Cleitopilho Está Carlinhos Está certo Tanto uma equipe Quanto a outra Estão atacando Os ataques muito bem postos São jogadas enfiadas De velocidades Então acredito Que em pouco tempo Carlinhos Nós teremos aí A abertura do placar Alô Josivan Gomes Está na nossa fanpage Está convidando Para Primeira semana Manda para mim A data do primeiro jogo Aí na live Viu Josivan Da Copa da Amizade A segunda Copa da Amizade Daqui a pouquinho Estaremos na Vila Maracajá Para A grande final Do torneio do Cláudio Olha o Donizete Vai se mandando para o ataque Chega o time Está se arrota Com o Donizete Vai para o levantamento Ingressou na grande área Balançou o Donizete Puxou Levantou no escudo Pão Vai chegar o Narsilho Vai chegar Essa rosa Gol Alisson Alisson Caminho está de número 13 Na chocada do Donizete Levantou para a cabeça do Narsilho Ele deu voltando Chega o Donizete Na pequena área Mete no fundo da rede Incomparável Incomparável emoção Da serrota Faz a festa Em está se a serrota A torcida vibra 1x0 para a serrota O time da ombreira Vai ter Carlinhos Que tirar agora Um coelho da cartola Para buscar empate 1x0 Mas o jogo Carlinhos Está daquele jeito Amigo Vibra Vibra Cleiton Pediu a torcida A torcida A torcida da serrota Estava amadurecendo Você dizia E eu também Numa jogada Bem construída Pelo Donizete Escorou Ali o atleta Narsilho Chegou na pequena área Metendo no fundo da rede O Alex Cleiton Isso Carlinhos Dois jogadores De muita boa qualidade Construíram esse atraco Conseguiram chegar O primeiro gol Mas a ombreira Também está chegando Com o meio de campo Muito forte O jogo está muito bonito Que te assisti Ô Carlinhos Opa Deixa eu Eu estava aqui falando Aqui na história Do Mick Jag Tem um cara aqui Que quer te dar um alô Escuta aí Rapaz Estamos falando aí Do Mick Jag Carlinhos O pai já estava Torcendo aqui Para Santinha Santinha saiu E ele falou Que ia torcer Para o menino hoje Não É o patinho De caranguejo Já pegou Carlinhos Esse negócio Do Mick Jag Dois Pegou É bom Porque eu entro Na mesa É legal Muito bem Mas eu Eu estava torcendo Para Santinha Mas com o time Completo O time não teve Paulo Caissara Que era a grande Esperança de gol Então É O meu prognóstico Foi feito com Paulo Caissara Em campo Infelizmente não aconteceu Domina Abraço Zé Maria Patinho de caranguejo Olha o Lourinho Pode responder agora Passou por lá Vem chegar com ele Com o Kessler Olha a ombreira Tenta limpar o Kessler Chega A cobertura Do Donizete Chega A cobertura Do Donizete Tentou chegar A ombreira Falta lá Falta Para o time Da Serrota Prefeitura Municipal De Pentecoste Prefeita O João Bosco Prefeita O João Bosco Vice-prefeito Cardel Paiva Agilite Telecom Altaescola Alfa Super Gays Big Love No Pisa Gol JR Alumínio Blog Notícia De Pentecoste Tá com a gente A galera Que vai entrando Na nossa fanpage Abraço José Ivan Gomes Dia 7 de janeiro Primeiro jogo Da segunda edição Da Copa da Amizade Santa Luzia E Atlético Parnaíba A maior competição Do interior Vem aí Segunda Copa da Amizade De organização Do José Ivan Gomes Lá no campo Arena Do Zeca Mota Ombreira Vai perdendo o jogo Um para a Serrota Gol foi dele Do Alisson Vai tentando responder A ombreira Com o Dourinho Domina o Dourinho Pelo setor da canhota Insiste por lá Chega por baixo O Edilson Afasta Responde o Mike É na minha canhota Vem buscar o atleta Maílto Ele protege Perde o contato Chega o Mike Manda a bola Para a linha de lado A garganta É minha chuteira Meu grito de gol A sua emoção Torcedor Juntos Ligados Na maior audiência Da internet A página do Marcos Ramos MS Produções Página Blog Notícia De Pentecoste Carlinhos Paiva Estamos pelo Facebook Pelo Youtube Vem tocando legal O homem do gol O Alisson Responde Com o Gugu Da ombreira O jogo é travado O American Falta em cima Do Gugu Boa arbitragem Do querido Ivo Magalhães Ivo Magalhães Assistido por Jean Rodrigues Tiago Castro E Marinho Silva O quarto árbitro Olha o Gêncio Ligação com o Kese Vai chegar A ombreira Meteu Uma bomba Chegou Não passa Assustando Quase que chega O Lourinho Roberto Quem está fora Tanto certo Filho Muito bem Amigos do esporte Amigos do esporte Levantamento Vai se segurando O goleiro E com tranquilidade Big Love Cláudio Gomes Está aqui com a gente Aqui O homem Secretário O homem do dinheiro Né Carlinhos Ele aí O que é isso Cara É o grande Claudinho Que chegou aqui Está aqui Nos dando a honra Cláudio Ótima tarde Ótima tarde aí Viu para a XGA Jogo da semifinal Cara Está valendo vaga na final O Lacorunha Já foi para a final Vai fazer a final Com o Papão E agora por enquanto Serrota Está perdendo De 1 a 0 Está vencendo De 1 a 0 Aí o time do ombreira Boa tarde amigo Boa tarde Roberto Boa tarde Carlinhos Boa tarde Brilhante jogo Um bom jogo aqui Entre Serrota E o ombreira Que ganha o melhor Aí Carlinhos O homem de poucas palavras Cláudio Gomes Aí o secretário De finanças Carlinhos Abraço Cláudio Seja bem-vindo Grande desportista Toca a bola O time da ombreira É com o Deleu Entrega para o João Pedro Vem tocando bola Saída de bola com o Zildo É a ombreira Que vai tentar buscar O gol de empate Ainda no primeiro tempo Por lá tem com o Geiso Mais atrás do Poquilho Vem buscando Vem tocando bola E verte Para o Abimailto Toca o Maílto Tem o Mike Pertilho Vai o Maílto Com a bola dominada Meteu Na entrada da grande alha Para o Lourinho Visualiza a passagem do Gugu Vai tocando Chegou com o Lourinho Encarou o Lourinho Chutou Para a tenta grande alha Chega a cobertura Do Edilson Mete para a linha de fundo Mete para a linha de fundo É escanteio Para a ombreira Escanteio para a ombreira Alô Robson Albuquerque Daniel Rodrigues Leandro Marques Leandro Marques Galera entrando Na nossa fanpage Escanteio para a ombreira É ombreira Autorizou Ivo Magalhães Levantamento do Maílto Para a ombreira Tentou na cabeçada Do João Pedro Saiu fraqueira Facilitou a defesa Do goleiro Wesley Tranquilo Tranquilo Goleiro Wesley Um para a serrota Gol do Alisson Zero para a ombreira Agora há pouco tivemos Vitória do La Coruña Por 2 a 0 Em cima do Jucá Está na final Com o time do Papão Abre o teu olho Robinho Vem descendo ele Com o Gabriel O pintadinho Pela direita Com o Darlan Passa o Gabriel Vem na marcação Do Mike Olha o Gabriel Domina A bola acaba saindo Corre mais do que a bola O Gabriel Lateral para a ombreira Primeiro tempo Etapa inicial do jogo Gessiliane Jason Jason E agora Abraço garota Vem tocando Começa atrás Com o Deleon A ombreira Lá do outro lado Já inverte tudo Para a chegada Do João Pedro Vai com a bola dominada Domina Guarda Protege Está no seu campo De trabalho João Pedro Busca Entrega Para Jason Pela direita Está sozinho O Jason Na saída Vem com o Mike Domina o Mike Visualiza na minha canhota Para o Abimaiuto Encara Limpa Vai para o corredor Central Mais pertinho Aparece com o Honda Pela direita Pela direita Passou por lá Tentava chegar Na jogada Do Kersley Chega O Isaías Mete para a linha De lado Lateral Para a ombreira Que vai procurando espaço Para fazer o gol de empate Abraço Os amigos Com a gente Lateral A ombreira Com o Jason Vai para o lançamento Lançou legal Aparece A ombreira Pela canhota Está passando aqui Lá na direita Tem a lateral Favorável Para o time Da serrota Lateral para a serrota Carlinhos E o mais interessante Carlinhos De tudo isso É que as melhores Oportunidades Da serrota É pelo lado direito Também Lá do time Da ombreira E a ombreira Também ataca Muito por lá Não é Carlinhos É Os dois O ataque Da serrota Está fazendo Uma firula Aqui no 3 contra 1 3 contra 2 Do lado aqui Do Maílton Que está improvisado Diga-se de passagem Carlinhos Que a ombreira Tem um desfalque Do lateral esquerdo E também Sentir falta Do pivô O tal do pivô O tal do centroavante Essa hora Carlinhos É que faz muita falta Já vai ter mudança Carlinhos É Vai ter mudança Cleitinho A paradinha Como você faz O análise Desse jogo Um Para A serrota Zero Para a ombreira Carlinhos A disposição Tática Das duas equipes São muito boas As jogadas Estão muito pegadas Ainda Eu diria Que o jogo Totalmente definido Temos ataques As duas equipes Estão atacando Muito bem Está certo O meio de campo Das duas Estão pegando E os atacantes Estão tendo dificuldades Para chegar Fora isso A disposição E O posicionamento Dos goleiros Também Que estão saindo Muito bem Inclusive Com boas Desfesas Aqui Afetuado Pelo Mortadela Eu diria Que está totalmente Definido ainda O jogo Com um jogo Muito pegado E agora Nós estamos Aqui Verificando A contusão De um atleta Que está ali Se recuperando E em breve Reiniciará o jogo E é o nome do gol Com certeza O Alisson Está mancando pouco Mas já está sendo atendido E eu adoro Que ele ainda volte Para o jogo Está certo Para que possa Abriantar ainda mais Essa partida Muito bem Está saindo lá O Alisson Chegando Vamos ver se ele consegue Voltar para o jogo Fica ali apreensivo O Jair Treinador O Diego E o Cazé A bola está rolando Saindo com o João Pedro Para a ombreira Vem buscar Abri Maiuto Se quiser Tem pertinho Com o Teleon Domina com o Teleon Vem tocando bola Lembrando que O nosso sub-18 Ontem Lá no Carneirão Empatamos Mas passamos Para a grande final Tem um jogo de volta De volta Na final Não é Danilo? Alisson Está aí Danilo O Danilo está aqui Passa para a gente As informações Carlinhos Vai ser um jogo De volta aí Dois jogos Afinais aí Primeiro jogo Do caso Segundo eu fora Se Deus quiser Conseguir esse título Médio para o Pentecoste Muito bem Grande Danilão O ombro dos olhos verdes Eu só queria ter visto O que esses olhos Já viram Maravilhas E vem tocando Vem tocando A bola acaba se perdendo Pela linha de lado É para a ombreira É a ombreira Que vai insistindo Procurando O golzinho de empate Já estamos aí Aos 38 minutos Já já vai subir A plaqueta Do senhor Ivo Magalhães Domina com o João Pedro Pela direita Tem um genço Acionou o genço Pela direita É a ombreira Vai buscando empate Está pertinho Comparece o Zildo Domina o Zildo Na minha direita Está sozinho Devolve para o genço Lá na frente Se movimenta o Kersley Domina no peito Bota a bola no chão Vem trabalhando Gira bacana Fez o corrupio Entregou para o genço Aparece mais uma vez Com o Zildo Construindo jogada Pela direita Já chega O Davi Para o time Dar-se rota Entrega para ele A movimentação É do atleta Gabriel Ele domina Passou Voltou em campo Legal o Alisson Saiu Controdido Já voltou Levantando a plaqueta Mais cinco Mais cinco Mais cinco minutos De acréscimos Está de bom tamanho Cleitinho Claro Em função das paradas E da comemoração Do gol que demorou um pouco Eu acredito que esteja De bom tamanho Esse tempo determinado Pelo árbitro Vem descendo a ombreira Encara por lá Vem descendo a ombreira Com o Kersley Ele está sozinho Vai para a jogada individual Limpa a jogada Chega legal Com o Ronda Passou Vai chegar a ombreira Olha o Gugu Vai fazer o gol de parte Que chega Se joga na bola O Isaías Mete a bola Para a linha de fundo Chegou por lá Mas se jogou na bola Literalmente O Isaías Roberto Pois é Carlinhos O lado para atacar É o lado direito Carlinhos Agora tem que acertar Defensivamente Também do lado esquerdo Segue um a zero O jogo Carlinhos Está daquele jeitão Olha o ombreira Levantamento para a boca Do gol Cabeçada do Gugu Ainda tem rebote de bola Para a ombreira Fora da grandeira Chega o Mike Entrega para o O Dereon pela esquerda Vem a ombreira Passou o Lurilho Vai na linha de fundo Para fazer o levantamento Levantamento O Lurilho Ficou preso na marcação Chega o Darlan Aparfa Entrega para o Nacilho Vem com a bola dominada O Nacilho Pede a falta É falta Na saída de bola Serrota Alô Marisete Souza Manda um alô Para o meu primo Danilo Grande treinador Alô Gersiliane Jace Wesley Robert Estádio Paraibão É Tá show de bola Vem tocando bola O time dá serrota A bola deixa Chega Para o João Pedro Estamos nos acréscimos Mais cinco minutos Do Ivo Magalhães Mike Domina na minha canhota Entrega Próxima roda gigante Para a chegada do atleta Zildo Que já visualiza a passagem do jeijo Pela direita Mais na frente um pouquinho Vem descendo Aparece com o Kessler Domina com a perna canhota O Kessler Levantamento Para a boca do gol Tenta na cabeçada Do Lurilho Chega o Nacilho Vem com a bola dominada O Nacilho Com o Mike Chega o Mike Jogada limpa O Maiuto Encara Faz o pivô Com o Gugu Olha a ombreira Passou Vem chegando a ombreira Com o Kessler Preparou Puxou o Kessler Com a perna direita Chutou Chega Ponta de chuteira Do Edilson Afasta Ainda tem A ombreira no ataque Complementa Com o atleta do Nizete E vai dar contra-ataque Sai o goleiro Percí Porque chegava por lá O Gabriel Roberto Pois é Carlinhos Um bumbo Meu boi Chutão pra frente Tava lá o Gabriel Carlinhos Rapidinho O Percí Saiu do gol Evitou aí Como o Líbero O segundo gol No time da Serrota Segue um a zero Carlinhos Alô nosso querido Nonatão Rocha Frio Tá por ali Nossos amigos Que veio Lá da Serrota Veio em Carreata Veio torcer Evidentemente Pra Serrota Narcílio Domina Na entrada Da grande área Já passava Com o Davi Chega Intercepta A ombreira Manda pra lateral Finalzinho Do primeiro tempo Nos acréscimos Isaías Vai pra batida Pro time da Serrota Aparece por lá O Alisson Não encontra nada Se oferece Para o Percí Goleiro Da ombreira Dá um bico nela A bola dá uma viajada Responde Com o Edilson No rebote de bola Chega com o Mike Que entrega Para o Maiuto Passa o Lorilho Meteu o Brum Miolo Ali na meia lua Não chega A intenção era com o Gugu Já chegou o Davi Pro time da Serrota Toca errado Tocou na fogueira Vem a ombreira Se esforça O Lorilho Vai na caça dele O Edilson É o Lorilho Da ombreira Na entrada Da grande área Prepara Com a jogada O Ronda Entrega Pelo setor Na entrada da grande área Com o Zildo Passou Com o Erfley Vem tocando Aparece por lá Com o Kessler Aí não chega Não faz A jogada A ombreira E vai dar contra-ataque Contra-ataque é bom Se esforça Pediu parou já Pediu parou Final de primeiro tempo Aponta o centro do gramado Ivo Magalhães Assessorado por Jean Rodrigues Tiago Castro E Marinho Silva Final de primeiro tempo Um Para a Serrota Gol do Alisson Zero Para a ombreira Intervalo de jogo Roberto Gomes Carlinhos por enquanto Ninguém fala A Sila já chamou Todo mundo Para o vestiário Vai ter uma dura Carlinhos na galera E deixa eu ver Se aqui na Serrota Rapaziada também Está conversando Carlinhos Você segue do intervalo Com o Cleiton Pinho Com o Rubens Cássio Carlinhos Que a galera da Serrota Vai levando Para o charranco Daqueles Carlinhos Pois é Intervalo do jogo Um Para A Serrota Zero Para a ombreira Um jogo Lá e cá Começou Numa temperatura 100% Chegando Abafando Lá A ombreira E depois Respondendo Com o gol O time da Serrota Primeiro tempo Como você avalia Cleiton Pinho Jogo bonito De se ver Torcida vibrando Na arquibancada Jogadores Se doando Pelos seus times Pelas suas cores Até porque É um título Que está À vista Aí o Cleiton Muito bem Carlinhos Uma partida Muito bem disputada O placar De 1 a 0 Para A equipe A equipe Vencedora A equipe Da Serrota Mas Totalmente Indefinida A ombreira Já poderia Também ter Marcado Seu gol Teve as Oportunidades E não Conseguiu Converter Mas Prenúncio De uma grande Um grande Segundo tempo Essas duas Equipes Sem dúvida Nenhuma Estão fazendo As melhores Partidas Aqui da competição E é Imprevisível O resultado Final Pelo que As duas Equipes Representam Em campo É interessante Que Dessas duas Equipes A Serrota Já foi Campeã Por algumas Vezes Dessa competição A ombreira Também Então são duas Equipes Muito bem Cadenciadas Que sabem o que Querem Buscam Constantemente O gol Portanto Daí Uma partida Muito bonita De assistir Os dois Treinadores Estão de Parabéns Colocaram Muito bem As suas Equipes Bem posicionadas Conseguindo Desenvolver O trabalho Que eles Estavam Querendo Portanto Totalmente Definido O resultado Da partida E a E a Parte boa Também As torcidas Que aqui Se encontram Bem vibrantes As duas Torcidas Fazendo parte Da festa Então com certeza Teremos aí Um segundo tempo Muito emocionante Para que possamos Assistir Carlinhos Muito bem Está aí Os queridos Cleto Pinho Aqui Nosso amigo Cássio Carlinhos Opa Diga Roberto Carlinhos A informação bacana Aqui Que acabei De tirar Com o delegado Da partida Bechara Bechara Qual a informação Que a gente tem Em primeira mão Segundo O nosso Segundo Que está acompanhando Todas as partidas Carlinhos Hoje é o maior Público Viu Já registrado Qual foi O instituto O instituto Mesmo De verdade O instituto Nonato Da segurança Que acompanha Todos os jogos Viu Carlinhos Considerou Que hoje É o maior Público Parabéns Muito bem Estimativa Cleto Pinho Cássio O maior Público Registrado Hoje No estádio Municipal Segundo a Estimativa Da Sejuve É isso Se deve A presença Maciça Dessas duas Torcidas Que sem dúvida Nenhuma São duas Equipes Que tem As maiores Torcidas E que vieram Para prestigiar E para fazer E servir Do 12º Jogador Para que possa Levar Sua equipe A vitória Portanto Está de parabéns As duas Equipes Que estão Fazendo Uma belíssima Festa A parte Nesse Domingo Maravilhoso Para que nós Possamos ter Então No sábado A decisão Final Do campeonato Jorge Guimarães Realmente Cássio Vereador Lotado As arquibancadas Está bonita A festa Boa tarde Cássio Boa tarde Carlinhos Boa tarde A todos Aqui presentes Realmente Uma festa Linda Inclusive Falar sobre A questão Das arquibancadas E a quantidade De pessoas Eu estava Até tirando Foto Que eu Acompanhei Todas as rodadas E ainda não Tinha visto Tão lotado Como hoje Então as duas Equipes Tanto aqui Nas arquibancadas Com seus torcidas Como dentro De quadra Estão De parabéns A Serrota Com o Seu gol Acabou Que está Na frente Do placar Mas a Ombreira Também tem Uma grande Equipe E eu acredito Que esse Segundo tempo Será um Jogaço Sem sombra De dúvida Tá Grande Aqui é Para o Estível Segundo É o Laírto Vocês Que Ficaram no Meio do Caminho Time da Vila Nova Da Serrota Mas Não deixa A gente percebe Que você Com certeza Absoluta Está torcendo Para Serrota Boa tarde Está gostando Do jogo Estou Estou Gostando Do jogo Sim Preferia Que tivesse As duas Equipes Completas Mas não foi Possível A gente sabe Que a Serrota Está jogando Com a Zaga Reserva Mas por sinal Está dando Conta E graças A Deus A gente Eu participei 2018 Pela Serrota A gente foi campeão Na segunda E se der Serrota Continuar Assim Vai ser Uma final De 2018 Também A gente está Pedindo que dê Certo Até porque União São João Já passou A Serrota Está ganhando De 1 a 0 E a gente vai Torcer Que continue Assim Porque Eu Como treinador Da Vila Nova Mas continuo Sendo torcedor Da Serrota E estou aqui Na torcida Pela galera Da Serrota Com relação Ao público A gente sabe Que a ombreira Tem um Um grande É Quantidade De torcedor E a Serrota Também Sempre que vem Sempre vem Com força total Está aí Rapaz Grande Desportista Steven Sigler O homem Quando ele amarra O cocó Pode esperar Que vem chumbo grosso Vem chumbo grosso Aqui intervalo de jogo Intervalo de jogo A galera Tomando aquela aguinha Aquele salgado Não falta nada Ali nas arquibancadas Do estádio Nosso diretor Diretor de imagem E aí Mick Jag Como é que está aí O fone de ouvido Já se adaptou Já está chegando Não precisa mais Daquele retornão Antigão Bem grandão Precisa Precisa Número 1 Do Cleito Pinho Dois aliás Ruki Braz E o Beto Alvino É o Betão É o Betão Está certo Ali perto O Cláudio É está certo Tem que assessorar Vai voltando A ombreira O Beto tem tantas qualidades O Beto Alvino Que nesses dias Que nós não tínhamos Como magoar o estádio Mas ele fez a dança Da chuva E passou dois dias chovendo Para aguentar o estádio Para que o Deus pudesse Ter o jogo Então o Beto Alvino aí É o homem de muitas utilidades Inclusive faz perfeitamente A dança da chuva É a dancinha da chuva A dança da chuva Olha aí Coraçãozinho de tudo Está certo Muito bem Nosso querido Betão Carlinhos O que é de se observar No primeiro tempo também É a facilidade Com que a ombreira Chega pelo lado direito Lado esquerdo da serrota E também Vice-versa A serrota Carlinhos Quando chega Pelo lado direito Ou pelo lado esquerdo Com esse Gabriel E o cara Eles acertaram Essa dupla O Gabriel E o autor do gol Que é o Alisson Carlinhos Esses dois caras Chegaram para mudar A história da serrota No campeonato E a serrota Hoje Carlinhos Está tendo aí Está tendo aí O filho do Albano Carlinhos 19 anos Substituindo O seu pai 17 anos Carlinhos O filho do Albano Que está aí Substituindo o pai dele Tem também Ao seu lado O Edilce É uma zaga Reserva Que está dando conta Do recado Reserva Entre aspas Que são dois belos atletas E o time da serrota Vai se portando Muito bem Dentro de campo E agora Vamos aguardar Esse segundo tempo Que já foi A ombreira já voltou Rapidamente Do intervalo Está perdendo o jogo E deve buscar A todo custo Esse empate Carlinhos Abraçar aqui A galera Da nossa Página Caio Viana Boa tarde Carlinhos Cleitopilho Donato Rocha Armando Teixeira Bernardo Abraço Para o meu Compadre Nonato Homem dos Frios Giseline Jayce Cleiton Castro Grande Cleiton Ligado Com a gente Everardo Quintela Abraço Everardo Marisete Souza Pronto Carlinhos Manda um abraço Para o meu Compadre Francisco Apelidado Carinhosamente De Xololó O melhor Vendedor De cerveja Daqui a pouquinho Estaremos Na comunidade De Vila Maracajá Inclusive o Cláudio Mandou-lhe convidar Pessoalmente Vai ser bonita Festa Daqui a pouquinho Lá na Vila Iremos fazer a transmissão Ao vivo Se você for Será o nosso Comentaísta Lá também Está lotado Está lotado Lá Paredões E está aguardando Lá para a nossa Transmissão Daqui a pouquinho A bola No centro Do gramado Vai reiniciar A partida No segundo tempo Vai autorizar Autoriza Ivo Magalhães Está rolando No segundo tempo Ombreira E serrota Serrota 1 Zero para Ombreira Vamos observar Se houve alguma mudança Roberto Nos times Mas pelo jeito Aparentemente Estão voltando Com os mesmos Atletas Hein Roberto Com certeza Galinho Se tiver alguma mudança É de atitude Os atletas São os mesmos Muito bem Amigos Tua esporte A garcanta É minha chuteira Meu grito de gol A sua emoção Juntos Ligados No jogo Da semifinal Do campeonato Jorge Guimarães 2022 Aqui compondo A nossa equipe Cláudio Gomes Está com a gente Na equipe E vem tocando Por lá A ombreira Vem para o toque Trabalha legal Com o Loureiro Tenta ingressar Na grande área Chega Rasgando Donizete Tira Donizete Complementa com Davi É para a velocidade Do Alisson Pela direita Inseite Chega A cobertura Aparece com o João Pedro Mais atrás A ombreira Para o Deleon Que despacha Sofrece para O Darlão Pelo setor Da minha direita Para a Serrota Nascido Dormida Entrega por lá Com o Nascido Meteu uma rosca Nela Chega na entrada Da grande área Aproveita com o Davi Entrega para o Alisson Pede a falta O Alisson Falta Para a Serrota No beco Direito Da grande área Em nome da Prefeitura Municipal De Pentecoste O prefeito É o João Bosco Vice-prefeito Gardel Paiva Agilite Telecom Ultra velocidade De internet Planos sensacionais Alô Orlando Alta Escola Alfa Super guys Big love Melhores momentos No Pisa Gol É uma falta Para a Serrota Na meia direita Próximo A grande área Se prepara Para fazer a cobrança Tem um Davi Tem um Nascido Sai de lá O Gabriel Vem para o toque Na falda Três homens Pediu o PSI Atenção Olha o Nascido Levantou A Serrota No ataque Afasta Tira na cabeça Do Deleon Vai dar contra-ataque Ou não Prepara Vem com o Isaías Para o time da Serrota Rifa Procura Tenta instigar o Ronda Aparece Vem a Ombreira Com a bala dominada Com o Zildo Com o Genso Domina o Genso Entrega para o Zildo Limpa a jogada Trabalha Com a movimentação Do Ronda Passou o Genso Vem na velocidade Do jeito Pelo setor da direita Encara Pediu aí Manda voltar Falta lá atrás Para a Ombreira Carlinhos A mudança No time da Ombreira É que o Kessler Foi para a lateral E o Marilton Deve flutuar um pouco mais Carlinhos Mudança tática Levantamento da Ombreira Procurou Da cabeçada Do Gugu Atenção Afasta Tira o Isaías Tira de lá Se safa A serrota Encara No contra-ataque Da serrota Tenta ligar Para O atleta Que era o Gabriel Responde Com o Mike Pela Ombreira Domina Aparece com o Zildo Vem tocando a bola A ombreira Com o Mike A bola em cima Da roda gigante Para Trava o lance Vira o jogo Prepara Pela direita Com o Gugu Vem carando É a ombreira Vai buscar o gol De empate Passou Levantou Lá pra boca Do gol Meteu a bola No peito Tira Complementa Com o Davi A para Na cabeçada Do João Pedro Complementa A ombreira Com o Maíoto Tenta chegar No Lourinho Vai ter que começar Tudo novamente Com o Deleon E com o Percínio A ombreira Campeonato Jorge Guimarães 2022 Domina o Lourinho Pela ombreira Ele encara Ele vai lutando Ele é velocista Vai lutando Por lá o Lourinho Tentar buscar O gol de empate De qualquer maneira A ombreira Alô Fabiano Leandro Caladinho Quietinho Da Santinha Júnior Nóbrega Tá com a gente Tá curtindo Alô Arimar Cantor Lá na Serrota Clay Divaldo Menezes Boa tarde Carlinhos Um abraço Ao nosso querido Secretário Tá certo A ombreira No ataque Numa falta Próximo A grande área É a ombreira Que vai lutando Com todas as suas Forças Para empatar A partida É um time Que tem um título Busca O bicampeonato A Serrota Vai Com O incentivo Da torcida Que lota As arquibancadas Do estádio Paraibão É falta Para ombreira Uma falta Perigosa Prepara Para fazer A cobrança O Maiuto É o Maiuto Que vai lançar Para dentro A grande área Bom momento Para a ombreira Pode ser agora O gol de empate Da ombreira Vai autorizar Ivo Magalhães É o Maiuto Autorizou O Maiuto Olha a ombreira No setor do ataque Chega Mortestre No peito Do Nacilho Tira Se safa A Serrota No rebote de bola Ainda tem o Maiuto Pela direita Vem tocando a ombreira Puxou para dentro Tentou fazer o toque Com o Honda Chega o Nacilho Mais uma vez Mete para a velocidade Do Gabriel Chega o Mike Na cobertura Do veterano Experiente Bom de bola O Mike Que não perde Viagem Chega Vasta Tira A Serrota Vai com luta Vai com garra Aí está Impedimento O Gabriel Vem voltando O Gabriel Lembrando que Domingo Às nove horas No estádio No estádio municipal De Pentecorte Pode ser a oportunidade Domingo Pela manhã É verdade Carlinho Teremos essa oportunidade Já tivemos O derrota Para essa equipe Mas nós temos Uma boa Uma boa equipe E com certeza Nós vamos Vamos tirar Essa diferença E vamos Com essa vitória No domingo Estaremos aqui Com toda a nossa Torcida Para que nós possamos Ter essa vitória E passar A fase final Dessa competição A semifinal Dessa competição Muito bem Domingo Pela manhã Aqui no estádio Municipal Trairim E Pentecorte Pelo cinquentão Jogo das semifinais Olha o Lorinho Pela ombreira Gira bacana Entrega pela esquerda Vem descendo por lá Vem tocando Com o Kessler É o ombreira Levantamento Vai chegar Passa Por toda a extensão Da pequena área Se lamenta O Honda Que chegava Chegou a ombreira Roberto Chegou a ombreira Carlinhos E faltou quem Ali Carlinhos Falta quem Carlinhos Adriano Pois é Carlinhos Falta o tal do centroavante Carlinhos Porque a ombreira Está imaginando Que ele está Carlinhos Mas não está A bola está passando Na frente da trave A todo instante Mas Carlinhos Está aí Segue um a zero A ombreira está indo Para o abafo Carlinhos E a serrota está Tentando contra-ataque Muito bem Aqui a informação Jogo de ida E volta Dos cinquentões Abraço Nosso querido Nóbrega Curtindo a gente No Bisa Gol Está com a gente Se manda para o ataque Chega Na cola dele O Edilson Pela ombreira Rebote de bola Ainda tem a ombreira É com o Kessler Domina Encara o Kessler Vai na linha de fundo Para fazer o levantamento Olha a ombreira Vai empatar a partida Agora chegou Com o Ronda Chega a cobertura Apareceu a ponta de monta Da serrota Boa oportunidade Chegou mais uma vez A ombreira Roberto Está chegando de novo Carlinhos O lado da ombreira Agora virou Carlinhos O lado esquerdo Perderam a chance De empatar o jogo Com o Ronda Na volta Já estava impedido Carlinhos Segue um a zero Que jogo amigo É jogo Alô Nilvenice Araújo Meu amigo Chiquinho do Mosa Rosângela Cruz Boa tarde Amiga Raquel Evangelista Boa sorte Serrota Bruno Marques Kelton Rangel Milson Lopes Desfalque Imerso Ausência Do Guilherme Nesse time da ombreira Regis Gato Está com a gente Está vibrando Está torcendo pelo futebol Vem descendo a ombreira Pelo setor da minha canhota Trabalha por lá É com o atleta Kessler Entregou Passou o lorilho Vai chegar a ombreira Agora vai empatar a partida Vai chegar a ombreira Meteu para a pequena área Chega O Narsilho Afasta Chegou de novo A ombreira Está querendo Gol de empate A qualquer curso Roberto Pois é Carlinhos Está indo para o abafa Está tentando A ombreira A rota se segura Carlinhos Até quando vai resistir Ou vai ter que mudar De atitude Né Carlinhos Senão a ombreira Empata já já Carlinhos Está maduro É Cleito A gente observa Cleito Que a ombreira Se recolheu toda Aliás A serrota Se recolheu toda Desse jeito aí Está chamando a ombreira Para cima Cleito Exato Carlinhos E aí proporcionou Para que o time Da ombreira Pudesse chegar E chegar com perigo É está certo Está aí Se recolheu todo Está muito cedo Para querer cadenciar Neste placar O time da serrota A ombreira Vai para cima Vai abafando Querendo buscar O gol de parte Olha o Mike Domina Em cima da roda gigante Já abre jogada Pela direita Visualiza a passagem Olha o jeiço Olha o jeiço Vai a ombreira No ataque Prepara Passou E carou Por lá O Zildo Chega Cobertura Do Donizete Mete a bola Para a linha De fundo Escanteio E a torcida Vai fazendo a festa As arquibancadas Lotadas Lotadinhas Literalmente Lotadas As arquibancadas Do Paraibão A torcida Da serrota Faz a festa A torcida Da ombreira É festa Amiga Lá no segundo Piso Pratica a defesa O goleiro Wesley Foi trombado lá Roberto Falta no goleiro? Falta Garlinhos Falta em cima do goleiro Wesley E o mortadela Pegou na primeira Lá na segunda Tomou um esbarrão Mas aí está valorizando Não é Garlinhos? Daqui a pouco Todo mundo lá na Vila Maracajá Para o grande torneio A grande final Da Arena Vila Maracajá Do Cláudio Está bonita a festa Desde cedo Lotado Os times estão jogando E nós iremos transmitir A grande final Daqui a pouquinho Às sete da noite Estaremos lá Com toda a equipe Darlan Domina pelo time Da serrota Tem pertinho Se quiser Tem um Gabriel Domina com o Gabriel O Pintadilho Ele gira Faz a proteção Gabriel Falta em cima do Gabriel Falta em cima dele Gersiliano Gersiliano Bora Ombreira Do meu coração Ali Marisete Souza Mãe do craque George Caiu lá O Gabriel Está caído Vai valorizar Evidentemente Prefeito Prefeito Monsco Prefeitura Municipal De Pentecoste Vice-prefeito O Gartel Paiva Está com a gente Está na torcida Pela serrota Ali O Gleison O Laudo A galera lá na serrota Que vai vibrando Dona Zuila Exílio de Paulo Toda a galera Curtindo a gente Lá na serrota A Chinte Telecom Outra velocidade De internet Se manda para o ataque Apareceu legal Com o Gabriel A briga é boa Chegou Melhor para o Kersley Afasta o Kersley Da ombreira Tem ali a lateral Para a serrota Bater No Pisa Gol Alô Nóbrega Big Love Seus melhores momentos JR Alumínio Alta Escola Alfa Super Gays Blog Notícias De Pentecorte Alô Zé Dalegna Queira Braço Está retransmitindo Obrigado Pela parceria Na página Da MS Produções Lourinho Ele é velocista O Lourinho É velocista Ganhou legal Ganhou legal Olha a ombreira Aí ele está Marcado por três Força O Lourinho Pede a volta Em cima Do Lourinho O que é batalhador O que é batalhador Trombador Esse Lourinho Eu vou te contar Hein Roberto Pois é Carlinho O Lourinho aí É jogador guerreiro De lado Parece sabe quem Carlinhos O Lourinho O Roger Guedes Né cara Lá do Corinthians Ele pega assim Ele pega um estiloso Tenta baixar pra dentro Pra dar uma chapuletada No gol Mas quer que a A Serroda baixou as linhas Carlinhos E está tentando mesmo Escapar só nos contra-ataques É Corre um risco danado É Que diga Que o diga União São João Que chamou a Santa Luzia A onda Né Carlinhos É Corre um risco É um risco Que corre Querer É Se segurar Atrás Não ir pra um jogo franco A Serroda É um risco Prepara É uma falta Levantamento Vai chegar Na cabeçada Do João Pedro Quase Que faz Um gol Contra a Serroda Chegou o João Pedro Chegou o Gogô Tava esperto O goleiro Wesley Roberto Tava esperto Quase Quase Um replay Do gol Da Serroda Galinhas A Ombreira Tá em cima Galinhas Olha a Ombreira Chuta Lá pra dentro Da grande área No rebote de bola Tem um jeito Se encara Na entrada A grande área Tem um jeito Tenta pra jogar No individual O Lourinho E cara Vai pro toque É a Ombreira Que vai insistindo Balança o Lourinho E cara Legal Vai jogar Na área Forçou Para o Mike Gesticula Que vai lançar Pra dentro A grande área Passou o Mike Pediu Recebeu É o veterano Boa de bola Tenta pra jogada Individual O Mike Foi empurrado Pedeu uma falta Jogada limpa Apenas tiro de retorno Apenas tiro de retorno Chegou ali A Ombreira Cleitupino Com condições De um gol Aquela bafa A bola Lá Uma indecisão E o goleiro Teve que trabalhar O Wesley Exato Wesley Conhecido como Mortadela Fazendo uma grande partida Mas no futebol Há uma máxima De quem não faz Leva Então A Ombreira Está perdendo Grandes oportunidades Nesse momento Carlinhos Muito bem Amigos Do esporte Elisângela Elisângela Souza Olha aí Grande Amiga com a gente Cleiton Castro Vai mexer Carlinhos Vai mexer É Vai sair aí O Edilson Acho que o Edilson Cansou Né Carlinhos Ele jogou muito O Edilson É Já um jogador Mais experiente Está saindo aí Vai mexer também A serrota Carlinhos Denilson vai entrar Daqui a pouco Só ver quem está saindo aí Quem vai entrar aí Na serrota Carlinhos É o Bruno Tá Carlinhos Agora a serrota Carlinhos Ficou com a zaga Totalmente mesmo Improvisada Carlinhos Alteração Já processada Saiu o Edilson Para a entrada Do Bruno Camisa De número 14 A gente sente O time da serrota Todo recuado Vai sair Carlinhos Vai sair o 17 Lá Carlinhos Lá da ombreira É o Gugu Né Carlinhos Tá saindo É o Gugu Vai entrar o Denilson Vai entrar o Denilson Com a camisa 16 Alterações Correu muito o Gugu Se esforçou Lutou Mas bota sangue novo Na ombreira O professor Silas Passa a serrota É com o Alisson O homem do Gugu Lançou para dentro Da grande área É com ele Com o Gabriel Ele balança O Gabriel Preparou com a perna canhota Dois na marcação dele Vai o Mike Pede o auxílio Do Nascilho A bola deu uma escapadinha Do Nascilho Luta O Nascilho Entrega mais uma vez Para o Gabriel O Pintadilho Domina Olha a serrota Balançou Pedalou O Gabriel Tá sem o espaço Vai na marcação dele O Gijo Entrega para o Nascilho Limpou a jogada O Nascilho Levantou Olha a serrota Passa por pouco Não chega na cabeçada Do Alisson Roberto Pois é, Carlinhos Quase, quase Buscou por elevação Quase a serrota Carlinhos Faz o gol É aquela coisa, Carlinhos Olha aí Olha aí Na velocidade Vai empatar o jogo A ombreira Saiu O goleiro Wesley Saiu o goleiro Wesley Abafou na jogada Primeira do Denilson Roberto Primeiro lance do Denilson Quase, quase Carlinhos Nada, Carlinhos Realmente não foi nada Acertou a arbitragem O goleiro Mortadela Chegou limpo Depois o Denilson Desbarrou com ele Carlinhos Agora Olha lá, Carlinhos Denilson quase Quase Já dava o primeiro toque O primeiro gol Né, Carlinhos Tá aí Cleto Pinho É o que a gente Vem falando É o que você Vem dizendo O time Recuou Chamou a ombreira E já saiu também Aqui o Jason E entrou o Mike Entrou o Jack Carlinhos Entrou o Jack Também Isso O Mike agora deve ir Para a lateral direita O Jack deve ir A ombreira Carlinhos Agora vai Mais abafa Do que isso Não sei que Que panela de pressão A Serrota vai suportar Mas Tá apostando tudo Aí o Jaime E a sua direção Num contra-ataque Né, Carlinhos Tentaram agora com o Ricardinho Para ficar nesse Nesse contra-golpe aí Para tentar matar o jogo Vamos ver, Carlinhos É Quem foi que saiu Para o Ricardinho Da Serrota Davi saiu, Carlinhos Camisa 10 Davi Davi O Jack Para a saída É Do Foi o Jason Que saiu Acho que sim É Vamos lá Atendimento ao goleiro Wesley Mortandela Pronto Tá lá no bate-papo Pronto É lateral Lateral para Ombreira Mike Mike Vai para a batida Do lateral É a Ombreira Os tambores Rufam Aqui no estádio municipal Torcida da Ombreira Que vai incentivando É o décimo Segundo jogador Na arquibancada Mike domina Levantou Mike Para o time da Ombreira Sai o goleiro Mortandela Não solta Com tranquilidade Soberano Goleiro Wesley Mortandela Aí estava aqui Carlinhos Aqui uma discussão Bate-boca do Gabriel Com o Mike O Gabriel Queria o fair play O Mike Disse Eu não devolvo não Que eu estou no ataque Eu não devolvo Eu não devolvo Eu vou fazer o gol É Alô Alô Etervaldo Quintela Milson Lopes Brincadeiro O Denílton Se reserva Para o Lourinho A galera Vai aí Etervaldo Quintela Boa tarde Carlinhos Boa tarde Cleitopinho E todos os meus Conterrâneos Vem descendo A Ombreira Com o Maiuto Ele domina o Maiuto Vem tocando bola Força por lá Para o time da Ombreira Falta Falta Amarelou Amarelou Para o Bruno Roberto Pois é Bruno acabou de entrar Já está amarelado É disso Jogou o tempo todo Não amarelou Bruno a primeira jogada Falta Amarela É a vontade né Carlinhos É a vontade Toca lá pela esquerda O time da Ombreira A panace bem com ele Com o Kersler Vai para o levantamento Com o Lourinho Ficou preso Encarou o Lourinho Vai lutando o Lourinho Domina o Lourinho Com falta Falta lá do Lourinho No oferecimento de Super Gays Alta escola Alfa Agilite Telecom Ultra velocidade De internet Planos sensacionais Alô Orlando Nobiza Gol Alô Nóbrega Big Love Seus melhores momentos Estão em Big Love JR Alumínio Blog Notícia de Pentecoste Zé da Legna Com a gente Aqui vai dando Serrota Vai dando Serrota E União São João No próximo sábado Na grande final Do campeonato Jorge Guimarães Mas vai lutando A ombreira Vai buscar O empate Está insistindo Está trabalhando Para isso A gigante ombreira Que busca O bicampeonato Este ano Lateral Lateral Ficou sentindo O Gabriel Roberto Pois é Carlinhos Ali Encarar O Mike Jogador Também experiente Muito difícil De passar No mano a mano E o Silva Retorno Alô Alô Milson Lopes Aí não dá Denil Serrato E com objetividade É o torcedor O internauta Que vai participando Vai mostrando Toda a sua torcida Para os seus respectivos times De um lado A ombreira Do outro lado A Serrota É o município É o Outros Estados A galera Curtindo Na nossa fanpage O campeonato municipal De Pentecoste É FERS Lá do futebol O Amador Na cidade de Pentecoste Do Ceará A ombreira Não tem Não chega ninguém Para a batida De lateral Com o Kessler Apareceu o Mailton Entrega Na metade do campo Com o Zildo Já passou o Mike Encarou o Mike Tentou na deixadinha Para a chegada O Ronda Melhor para o time Da Serrota Meteu uma rosca Lá o Alisson Estava sozinho O Ricardinho Domina Kessler Da ombreira Atrás Toca Erraldo Preparou Com a jogada Do Ronda Agora tem o Ricardinho Ele é velocista Vai encarar o Ricardinho Balança Pedalou Vai o Ricardinho Vai para a jogada individual Tentou fazer O toque Chega o Jack Chega o Jack Chega o Jack Vem buscar o lance Aparece bem Tenta sair na velocidade Do Ronda Afasta de qualquer maneira A derrota Manda a bola para a galera Do Daniel Tem pressa Toda a pressa do mundo A ombreira Ronda domina Bola curta Chega Insiste na jogada Falta mais uma vez Já bateu com o João Pedro Entrega para o Mailton Abre jogada pela esquerda É a ombreira É com o Kessler Trabalha bem a ombreira Encarou com o Kessler Preparou Puxou Para a jogada Levantou Para a boca Do gol A bola Forte demais Se perde Pela linha De fundo Se perde Pela linha Do fundo De fundo Alô Diego Do ponto Valsevânio Marques Mudanças E mudanças No time Da ombreira Parece que vai mexer De novo Aí Roberto Vai entrar o Naílson Vai entrar o Naílson Vai sair lá o 20 Carlinhos Quem é o 20 aí? É o Ronda né Carlinhos? É o 20 é o Ronda Vai o Naílson Batinho Bom de bola Atacante Mais um atacante Que vai para o Abafo Fazer o Cleitopelho Ombreira É exatamente Ombreira jogando aí Todas as suas fichas Apostando Nesse movimento Em que ele está Em cima Com todo o seu ataque Buscando o seu empate E restando aí Tá certo A equipe da Serrota A se defender Então temos aí Os minutos finais De jogo Que vai ser agora Muito emocionante Mudou Carlinhos Saiu o Lourinho Tá Carlinhos Entrou aqui o Naílson Saiu o Lourinho Saiu o Lourinho Entrou o Naílson Caçou Também né Esforçou muito Deve ter corrido demais Aí De última hora É o Naílson Cláudio Gomes Tá por aqui É Cláudio Bonita festa Lotado Estádio Bonita festa Hein Cláudio Brilhante festa E o país do torcido Da Obrilhante Da Serrota Fazendo uma Belíssima festa Aqui no estágio O Paraibão Cláudio Gomes Nosso querido Cláudio Gomes Que faz parte Da administração Do prefeito João Bosco Olha ali Vacilou Vacilou A Serrota Ainda vai chegar Forçou Pediu o Pedro Jogada limpa Jogada limpa Furou O zagueirão Da Serrota Ainda tem A Ombreira Saída de bola Com o João Pedro Tem o Mike Pela direita Domina o Mike Perde Vai o Mike Mais atrás Um pouquinho Para o João Pedro Recorre-se Todo o time Da Serrota Fechadinho Fechadinho A Serrota Só nos contra-ataques Agora Só nos contra-ataques Pediu O treinador Jain O Diego O Cazé Vem lá o contra-ataque Com o Nascelho Meteu Para correr O Gabriel Meteu Para correr O Gabriel Lateral Para o time Da Serrota Lateral Para o time Da Serrota Que vai Vem aí Chamou o Pedro Neto Roberto Carlinhos O barulho aqui Está grande Repita por gentileza Meu garoto Chamou o Pedro Neto Lá na Serrota É Chamou o Pedro Neto E chamou também O Gustavo Carlinhos Vai ter mudança Aí nos dois times A Serrota Vai tentar Carlinhos Com o Pedro Neto Segurar um pouco Mais a bola Carlinhos Já o Silas Vai tentar A última cartada Com o Gustavo Carlinhos Vamos ver O que é que Vai vir agora Do treinador Silas Mudanças Mudanças Lá na frente Está a Serrota É com o Nascelho Domina Crack de bola Faz a proteção Pede a falta Jogada limpa Manda seguir Vem o Maelto Prepara Ombreira tem toda a pressa do mundo Tem toda a pressa do mundo A ombreira Vai mudar Vai entrar o Gustavo Vai entrar o Gustavo E o Pedro Neto E o Pedro Neto Pela Serrota Olha o Jack Faz a proteção O Jack Toca de lado Com o Honda Já abre Para o Zildo Passa Vê o Zildo Na jogada do Mike A bola acaba saindo A bola acaba saindo Na jogada do Zildo Amigo internauta Aquele carinho todo especial Caio Viana José Ivan Gomes Que tem A Copa da Amizade Que vai começar Vai começar A Copa da Amizade Joaquim Neto Marcos Auri Clínico Gomes Joaquim Neto Saiu o Zildo Da Carlinhos No time da Ombreira Saiu o Zildo Camisa número 11 Para a entrada Do Gustavo Gustavo Com certeza vai Ficar atrás E vai liberar Ali o Jack O Jack Já vindo aqui Mudança tática Cleito Pinho É exatamente Essa mudança No final de jogo O time Da Serrota Tenta segurar Com essas mudanças Fortalecendo mais O seu meio de campo Tá certo Mas ainda temos Alguns minutos aí Ainda placar Indefinido Tá saindo aí O homem do gol Carlinhos Tá saindo Alisson O homem do gol Para o Pedro Neto Pedro Neto entrou No time da Serrota Na Ombreira É com o Gustavo É o Gustavo Vai um Ricardinho Vai lutando Chega João Pedro Trabalha com o Mike Saída de bola Gustavo na primeira dele Entrega mais uma vez Para a passagem Do Mike Jogando muita bola O Mike Vai lá Foi atropelado O Mike Pediu a falta Marcou a falta Carlinhos Já bateu Carlinhos O Preira No ataque Toca legal Vem com O Kessler Perdeu o toque Chega o Gabriel Recuperação do Kessler Pela canhota Pede a falta Falta em cima Do Kessler Vai amarela lá Reclamação Nem vi Carlinhos aqui É O goleiro Foi pro goleiro Mortadela Carlinhos Aparentemente Acho que sim Não fica claro Carlinhos É Não fica claro E aí Carlinhos Agora Bateria antiaérea Carlinhos Aí ó Três zagueiros Alto Todo mundo Para a área Vai bola na área Carlinhos E bola na área Da serrota A serrota Que vai Se segurando O tempo vai passando Já passamos De trinta e três minutos Do segundo tempo Vai tentar se segurar A serrota Até o último minutinho A ombreira Acredita Que dá Para empatar Vai trocando As peças Vai colocando Tática Taticamente Um time Bem Ofensivo O professor É falta Para a ombreira É falta Para a ombreira Vamos lá Vai dizendo O torcedor Alô Erasmo Lopes Está ligado Com a gente Está chamando Lá O bandeirinha Vai bater Um papo Com o Ivo Magalhães Alguma coisa Lá Está batendo Um papo Arbitragem Vamos ver lá Qual é o comportamento Da arbitragem Depois Do bate-papo Lá com O Tiago Castro Hoje é o Rodrigues Normal Falta Falta É o Honda Que bate Levantamento Da ombreira Estava no meio Do caminho O Nasciro Afasta lá Com o Darlan Se manda Para o ataque Com o Gabriel Ele é velocista Tentou arriscar De longe Porque o goleiro O Pecim Estava na intermediária Usou a inteligência Lá Mas a bola Saiu fraca O Pecim Agora está só assistindo Não é Garlins A bola não chegou Perdeu Atenção Olha o Gabriel Vai fazer Um segundo Gabriel Meteu Chega O goleiro Pecim No mando A mano Chegou o Gabriel Melhor para o Pecim Roberto Acabei de dizer Que o Pecim Estava só assistindo Carlinhos O Gabriel Cara a cara Perde a chance De matar o jogo Carlinhos Segue um a zero E lá Vai a ombreira Carlinhos E que chance Perdeu Cleito Pinho De fechar o caixão Da ombreira Exatamente Exatamente Perdeu Perdeu A grande oportunidade De ampliar O placar E aí Tome contra-ataque Carlinhos Olha a ombreira No ataque Tentou Na cabeçada Do Jack Desvia Na saga Se perde Pela linha De fundo Escanteio Para a ombreira Vai com o Mike Vai levantar Lá para dentro Do tumulto Para dentro Da grande área Autorizou Ivo Magalhães É o Mike Veterano Bom de bola Vai mandar para dentro Do tumulto Para ver o que acontece Que é o gol De empate A ombreira Se segura Serrota Olha o Mike Levantou Para a boca do gol Vai chegar A ombreira A questão Deu rebote Forçou por lá É pênalti A bola tocou Na mão do Pedro Neto É pênalti Para a ombreira É pênalti Para a ombreira Vibra A torcida da ombreira Com esse pênalti Que pode sair O gol de empate Roberto Pênalti Carlinhos Pedro Neto Subiu Estabanado Com o braço aberto Carlinhos Um lance até bobo Né Carlinhos Agora está aí Chamou também demais Né Carlinhos O que a serrota Chamou a ombreira Para cima Carlinhos Eu vou te contar Foram até agora Carlinhos Na base de 30 minutos Chamando o time Para cima Até Carlinhos Esse gol Estava Quase que escrito Né Carlinhos E o Gabriel Acabou de perder A chance Carlinhos De fazer o 2x0 E aí tem a tal Da punição Carlinhos A bola A bola pune Pênalti Para a ombreira A bola subiu Quando desceu Teve a infelicidade De bater no braço Do Pedro Neto Bateu no braço Do Pedro Neto E o Ivo Magalhães Maílton Quem vai para a batida É o Maílton É não É É o Maílton Se prepara Para fazer a cobrança Vai lá para o toque Vai para o toque É o pênalti Vai para a batida Pode ser o gol De parte da ombreira Prepara Atenção Maílton Da ombreira Maílton 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 Camisa de número 10 Faz a festa Na arquibancada Do estádio Paraibão Incomparável emoção Da ombreira Em estas E a torcida da ombreira Que empata a partida De pênalti No canto Esquerdo Do goleiro Mortandela Indefensável Vibra 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 Ombreira Roberto Vibra ombreira Carlinhos Pênalti no canto Bem baixo Mortandela acertou Mas andou Foi com força Carlinhos Agora está lá Ombreira 1 Serrota 1 Carlinhos Vibrando Vibrando A ombreira Empata a partida Aos 39 minutos Empatou e vai para cima Quer a virada A ombreira Quer a virada A ombreira Maílton Com toda a sua categoria Meteu no canto Teve sangue frio Meteu no canto Do goleiro Mortandela Vai para cima A ombreira Olha o Mike Se manda o Mike Para o ataque Força lá A volta do Mike Cláudio Cláudio Gomes A ombreira Tanto que lutou E empatou De pênalti E agora hein Cláudio Agora é a serrota Partir para cima Né Carlinhos Nesse finalzinho E procurar o segundo gol Daí A torcida vai fazer Da festa Bonita festa Da ombreira Rufam-se os tambores Rufam-se os tambores O que é de tambor O que é de caixa de guerra Vibrou lá na ombreira Domina Vai a serrota É um a um o jogo O jogo é disputado É jogo de semifinal Meu amigo Quem vai enfrentar O União São João O União São João Está lá só aguardando Na final Maiuto domina Pelo setor da canhota Mete lá É com o Kessler Ele vai se mandando Pela esquerda A ombreira Mais na frente O Poquírio É com o Denilson Domina o Denilson Melhor para a chegada Do atleta Donizete Da serrota Domina Entrega para a saída De bola com o Bruno Aí é perigoso Perdeu o Bruno Aí não está valendo nada Não está valendo mais nada Um a um É o jogo Daqui a pouco Estaremos na Vila Maracajá Saindo daqui Vamos descer Lá para a Vila Para A grande final Do torneio Do amigo Cláudio Está lotado Lá na Vila Maracajá Torneizão Daqui a pouquinho Você não pode perder Serrota Despaixa Serrota Despaixa Domina Com o Mike O que está jogando A bola Esse Mike Hoje Vou te contar É o garoto Em campo Cara com quarentão É um garoto Em campo O Mike Roberto Pois é Carlinhos O Mike É um belo jogador Assumiu a responsabilidade E está aí dando conta Do recado Agora de lateral Pode botar Em qualquer canto Sabe Profissional Tem história No futebol E claro Tenha confiança No professor Silas É falta Em cima do Gabriel Essa é a rota Que vai forçando Por lá No pico direito Da grande área Lembrando que domingo Cedinho Às nove horas da manhã Tem Master Cinquentão É a nossa seleção Master Que vai pra cima Do trairia Nas semifinais Nonatão Tá se preparando Nonatão Diz que vai pro jogo Vai pro jogo Nonato Domingo Cedinho Ele e o Zé Duarte É falta É falta É falta Pra ser rota Olha pro relógio Olha pro relógio Os treinadores Ficam ali Aguardando Nesse momento Eu não sei O que é melhor Só pros dois Vai subir A placa Mais três Mais três Mais três Mais três minutos Vai a ser rota Você prepara com o Nacílio Que vai Bater a falta Vai mandar pra dentro Do tumulto Se movimenta A ser rota Dentro da grande área Fica esperto lá o Gustavo Fica esperto o João Pedro Fica o Ricardinho Pode ser O gol da ser rota Bom momento pra ser rota Vai lançar Autorizou Ivo Magalhães Prepara Com o Nacílio Olha a ser rota Lançou pra boca do gol Tira de lá o Mike O gigante Mike E tem contra-ataque Ligou o Maquita Chega com o Jack A bola deu uma travadilha Olha o Jack Pede o auxílio Mais atrás um pouquinho Chega com o Kessler Ligação direta Vai fazer o gol Atenção Olha o gol A bola vai entrar Vai entrar Paz Raspando a trave Na jogada do Ronda O Ronda Deu um totãozinho Sutil Tava batido O goleiro Wesley Roberto Carlinhos de Deus O Ronda escolheu o canto Mortadela escorregou Abriu o compasso Carlinhos se ajoelhou Rezou E a Reza Carlinhos Você viu A bola passou raspando Segue um a um Carlinhos Perdeu uma grande oportunidade A ombreira Alô Rafael Galvão Silvaná Abreu Pra cima Pra cima Pra cima Milson Lopes Gerseliane Jace É eu aqui Tá certo A galera vai torcendo A ombreira teve a chance De virar o jogo Vem com o Naelso Falta pro time Da ombreira Estamos nos acréscimos Cartão amarelo Lá pro Isaias O jogo dramático No finalzinho É um jogo Dramático Digno de uma Grande semifinal Aqui no estádio Municipal Obreira Encerrota Com esse placar Estamos indo Para os pênaltis Para os pênaltis Mas a ombreira Ainda existe A ombreira existe Levantamento Pra ombreira Vai chegar O Gustavo Mas já estava Em impedimento Levantava a bandeira Lá do senhor Jean Rodriguez Olha para o cronômetro Ivo Magalhães Vai já acabar o jogo A batucada continua A batucada continua A charanga Da serrota A charanga Da ombreira Olha o som aí É charanga É festa Aqui na arquibancada Aponta o centro Do gramado O senhor Ivo Magalhães Um a um Ombreira Chicante Ombreira Foi para cima E conseguiu O empate Não conseguiu Segurar um a zero O time da serrota Agora É pênalti Roberto Carlinhos O semifinal Cara De tirar o fôlego Ontem foi nos pênaltis Hoje de novo Um a um ontem Um a um hoje Vamos aguardar aí Carlinhos As emoções Carlinhos A serrota Deixou de jogar Né cara A serrota deixou de jogar Chamou demais Para cima Nacílio Que é o O homem Que trabalha Para a serrota Para que o jogo Flua melhor Acabou cansando E o time da serrota Sentiu Carlinhos A falta do Nacílio E era quem abastecia O Gabriel Né E Acabou que Chamou demais Carlinhos Foi o segundo tempo Todo Tiveram aquela chance Com o Gabriel Para matar o jogo Não fizeram Pé se defendeu Cara a cara E aí Carlinhos Uma hora Ia sofrer esse gol A pressão Foi insuportável Mas agora Vamos ver Carlinhos Decisão por pênalti De novo Dois grandes goleiros De um lado Mortadela Do outro lado Pé sim Pênalti Vamos ver no que dá Carlinhos Beleza Beleza Então agora é pênalti É penalidade Algumas pessoas Dizem que é sorte É competência Vamos lá Da mesma forma Que aconteceu ontem Com a união São João e Santinho Nos fênaltis Agora Ombreira E serrota E serrota É As torcidas Ali fazem a festa Torcidas Torcidas faz a festa No Paraibão Aí a torcida Da ombreira Do outro lado A torcida Da serrota Aquele bate-papo Do treinador Do treinador Que pede calma Trabalha o psicológico Dos atletas Para a cobrança Dos pênaltis Do outro lado Do outro lado O professor Jair O Diegão O Cazé Lá na serrota Aguardando Então Amigo internauta Por ali O Nonato Rocha Rocha Frios Babau Gato O Mick Jag O Mick Jag 1 aqui É Esse aí é o primeiro É O Mick Jag Aqui é o original Agora vamos esperar aí Carlinhos Para ver se a rapaziada Libera a divulga a lista Né Carlinhos Que não tem mais A obrigação Carlinhos E a gente até Está vendo aqui Dá para saber Quem bate A gente conhece Todo mundo Né Carlinhos Agora Carlinhos O recorde público Aqui O Betinho Que informou Ô Bechara O Instituto Contabilizou O público Aí Carlinhos Ô Bechara O maior público Registrado Viu no campeonato Carlinhos Aproximadamente Mais de 4 mil pessoas Certeza Aqui ó Cada lado é 2 mil 2 mil Muito bem O que está lá Do outro lado Parabéns A festa está bonita Ou mais Mas o homem Tem com a irmã É Mãe de matemática Eu se garanto Na matemática É comigo É 100 pessoas No metro quadrado Viu Roberto Pois é O homem já calculou Grande Betinho Esperar aqui Carlinhos A reunião da equipe A equipe está respirando Tomando aquela água Galera da Serrota Também está ali Conversando Agora Carlinhos Dois grandes jogos Dois grandes jogos Duas semifinais A altura dos 4 times Que chegaram E só quem ganhou Foi o público E a gente espera Que seja uma grande Também sensacional final Incluindo aí O União São João Que já está lá E o vencedor Dessa partida Vai ser Uma festa Daquelas Gigantesca E só quem ganha O presente É o público Que está aqui no estádio Também O público Que está em casa Nos assistindo aí Pelos canais Do Facebook Do Marcos Ramos E também do blog Notícias de Pentecoste Nosso amigo Zé Dalegna Tudo pronto Carlinhos Tudo pronto Fazendo Aquela oração Batendo aquele papo A ombreira Do outro lado A Serrota Aguardando Para as cobranças De pênaltis Ali a ombreira Que faz o círculo E bate aquele papo Se desfaz O círculo Lá da Serrota Os atletas Vão ficar perfilados No meio do campo E um a um Vai se dirigindo Para a marca da Cal Para a batida Do pênalti Serrota E ombreira Mais um passo Para a grande final Já está lá Aguardando União São João União São João Está lá Que despachou A Santinha Nos pênaltis Da mesma forma Vai ser decidido Nos penais Ombreira E Serrota O torcedor Fica apreensivo Fica de dedos Cruzados Na arquibancada É de arrepiar O futebol Amador No interior De Pentecoste Nesse momento No ápice De uma Semifinal Vamos ficar observando Quem bate primeiro Não sei se tem Uma importância Uma relevância O time Bater primeiro Ou bater depois A realidade É que a ombreira Está chegando Em busca do bicampeonato A ombreira Do outro lado Um grande time De títulos Nos intermunicipais Nos municipais Melhor dizendo A serrota Uma serrota De Gardelpaiva De grandes incentivadores De um distrito Hospitaleiro De uma cidade Um distrito Que se destaca Também No futebol Tem a tradição De formar Grandes equipes Tanto é Que está aí Com a iminência De estar numa Em mais uma Grande final Vamos dizer assim Está tendo tosse ali Carlinhos Dos goleiros Para saber Quem começa Pegando Quem começa Batendo Pelo jeito Carlinhos A serrota Vai começar Carlinhos E com o Nascílio Tá Carlinhos Serrota Bate primeiro A serrota Bate primeiro Vai Nascílio O craque do time Jovem Joga Muito Nascílio Novo Mas que chama A responsabilidade Vai Nascílio Esquerdinha Habilidosa Vai bater O Nascílio Quem abre Os pênaltis A série De cinco É a serrota Se prepara O Nascílio É ele Contra o Percí Vai o Nascílio Atenção Bateu Nascílio Pegou Gol Gol Do Nascílio No canto Esquerd Do goleiro Percí Abre a série Roberto Abriu a série Bem cobrada Embaixo Com força Agora é maílto Carlinhos Já tivemos Essa batalha Agora no jogo Carlinhos Melhor E agora Carlinhos Vamos lá Maílto Que fez O gol De empate Da ombreira Acabamos de ter Né Carlinhos Essa briga aí Desses dois jogadores Vamos ver se ele Se ele muda de canto Se permanece O mesmo canto Autorizou Vai Maílto Para a bola Atenção Crack de bola Maílto Deu uma paradinha Bateu Desenho O goleiro Wesley No mesmo canto Ele meteu Wesley Estava sabendo Foi lá Pulou Disse Vou nesse canto Repetiu O mesmo Pênalti O Maílto Não foi Na dele Estava lá Wesley Roberto Não foi Na Agora Está lá Carlinhos A briga Entre Maílto E Mortadela Está empatada Nas penalidades A serrota Está vencendo Por 1 a 0 Carlinhos Bela defesa Do Mortadela Acertou o canto E o Maílto O tentou No mesmo canto Né Carlinhos Vai para a batida A serrota Com Ricardinho Ricardinho Vai para o pênalti Ricardinho Você prepara Para fazer a cobrança Segundo pênalti Para a serrota Vai o Ricardinho Atenção Bateu É gol Gol Da serrota Ricardinho Ricardinho No canto Direito Do goleiro Pé-Cê Faz o segundo Joga a responsabilidade Para a ombreira Roberto Responsabilidade toda Em cima Do Do beck Zão Aí o Gustavo Que entrou Há pouco tempo Está descansado Sabe bater pênalti Carlinhos E a briga Boa também Mortadela E Gustavo Carlinhos Ricardinho Bateu Também com perfeição Né Carlinhos Vai o Gustavo Que passou aí Uns três jogos Sem Estar em campo E agora Vem para Defendir Gustavo Cambiça De número cinco Pela ombreira Precisa fazer o Gustavo Vai o Gustavo Defende O goleiro Wesley Defende O goleiro Wesley Vibra Vibra Wesley Pratica a defesa Defende O segundo pênalti E o do Gustavo Roberto Acertou de novo Mortadela Carlinhos Provocou o Gustavo Gustavo caiu Na provocação Do Mortadela Ele Carlinhos Que também é conhecido Como aqueles goleiros De torneio Pegador E acabou pegando O segundo pênalti Carlinhos Agora Vai o Pedro Neto Carlinhos Se fizer o terceiro gol Carlinhos Complica de vez Para o ombreira Carlinhos É Dois a zero Dois a zero Para a serrota Dois pênaltis Convertidos E duas defesas Do Mortadela Se prepara Pedro Neto Vai para a batida Para a serrota Gol Dois o terceiro pênalti Para a serrota Se ele Se redimiu Se redimiu Carlinhos Botou o pezinho No canto E a bola Do Carlinhos Agora é o seguinte Se o Nailson Perdesse aí Carlinhos Já era Já era Responsabilidade toda Em cima do garoto O Nailson Se ele perder Carlinhos Já era Se ele fizer A ombreira Está respirando Pelos aparelhos Mas se perder Carlinhos Já era A serrota Vai fazer a final Contra o Nailson Vamos ver Aguarda Carlinhos Ainda tem jogo Nailson 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 Uma esperancinha Uma luz No fim do túnel Para a ombreira Vai lá Se prepara O herói Olha o Nailson Não tomou distância Meteu no canto direito Pois é Carlinhos Agora é o seguinte Carlinhos Se o Gabriel Também fizer Acaba também Carlinhos A chance da serrota Carlinhos Agora está tudo Opa Está tudo nas mãos Do pezinho Não é mais nem os pés Dos batedores Agora o pezinho Tem que obrar milagres É O pezinho tem que pegar Os dois Carlinhos É 3 a 1 Vai pegar dois E a ombreira Tem que fazer Todas as suas cobranças É o Gabriel Carlinhos Vai o Gabriel O Pintadilho Vai para a batida Para a serrota Se fizer Pode comemorar Vai lá Gabriel Meteu no canto Garota Gol Gol Do Gabriel Vibra Abraça O Wesley Mortandela Que fez duas defesas Providenciais O Wesley Mortandela Vibra Vibra A serrota Despacha A gigante Ombreira O time De guerreiros Vai vibrando A torcida Ali o Gardel O Cleison O Laudo O Laísto A galera Que veio Em carreata Com a serrota Roberto Pois é Carlinhos Carlinhos Dois times gigantes Ficaram pelo caminho Mas também Dois grandes times Avançaram E deixa eu te dar Uma dica Carlinhos Se você ainda Não está sabendo Serrota e União São João Carlinhos Fizeram a final De 2018 Na segunda divisão Agora em dois mil e vinte e dois A serrota E União São João Vão fazer a final Da primeira divisão Carlinhos Deste campeonato Vai ser A revanche Para o time Do União São João Carlinhos Que a serrota Foi campeã Da segunda divisão Lá no 2018 E agora está aí Carlinhos Vai ser o duelo Novo Deixa eu tentar pegar aqui Carlinhos Alguém da Ombreira Para a gente pegar A rapaziada que venceu Está comemorando ali Serrota A gente também Cara Não tem nem quem Escolher do time da serrota A não ser os goleiros Porque ontem foi o Jones E hoje foi o Mortadela Cara Tentar pegar aqui o Mortadela Fui responsável direto Pela classificação Do time da serrota Tentar pegar também aí Daqui a pouco O professor Silas Eu acho que ele Está cabeça baixa ainda E a derrota Carlinhos Acaba Acaba aqui fazendo isso Ei Gardel Ei Gardel Ei Gardel Libera só o Mortadela Aí para me encerrar Libera só o Mortadela Aí para me encerrar Sociedores Vão se dispensando Eu estou tentando aqui O Mortadela ainda está na festa Ainda ali Carlinhos Tentei falar aqui Com a rapaziada Para liberar o Mortadela Para a gente encerrar aqui a transmissão Vamos lá Vamos lá Pega aqui o Mortadela Carlinhos Rapidão Para a gente fechar a transmissão Na festa aí Do time da serrota Foi lá beijar a esposa Beijar lá Pronto É Está comemorando Ô Mortadela Para a gente fechar aqui a transmissão Só pegar a palavrinha O Gardel Antes de fechar ali com o time Carlinhos O Jaime aqui O Jaime aqui Também liberou O professor Jaime Para a gente falar aqui Com o Mortadela Cara Parabéns cara Grande trabalho aí Feito para vocês a serrota Um time praticamente caseiro Com poucas peças de fora Mas aí Foi na garra Foi no coração Na vontade Sofreram o segundo tempo todo Sofreram o gol de empate Quase a virada E aí de repente Na hora dos pentes O Mortadela Conhecido da zona rural O Mortadela De todos os torneios Vai lá e pega Nada mais Nada menos Que dois pentes De cara E deixa a serrota Na fase final Agora que vem a final Parabéns cara Primeiramente eu só quero Agradecer a Deus Por ter me proporcionado Chegar em mais uma final Agradecer meu time Porque me deram confiança Passaram confiança Muita gente desconfiava de mim Mas meu time Nunca desacreditou Quero também parabenizar O time da Ombreira Um grande time E dizer que nós temos Mais um aí né Aos pouquinhos O time dos abestralhados Vão chegando Todo mundo Dava como favorito Ombreira Santa Luzia E nós na nossa Com a nossa humildade Tá aí Conseguimos chegar em mais uma E agora é a final Lá de 2018 De novo né cara É vai se repetir Quando passou pro mato Eu falei Até brinquei com os meninos Rapaz será que vai dar A mesma final da segunda divisão Aí Deus tem um propósito Pra tudo né Chegamos Tá aí Grande Mortadela Parabéns cara Tá aí Tá felizão Carlinhos Rapaziada Daquilo Os meninos Da Ombreira Já deve estar indo embora Tentar pegar aqui O Silas não tá mais aqui Queria pegar a palavrinha O Silas Acho que os meninos Já foram todos embora Né Carlinhos É triste na hora Da perca Né Carlinhos Mas a gente tem que entender Respeitar Carlinhos A gente vai ficando por aqui Um forte abraço pra você Pro Marcos Ramos Também pro Cristiano Um abraço a todos Uma boa noite E Semana que vem A gente tá aqui Um abraço pra todo mundo Boa noite Muito bem Roberto Gomes Parabéns Serrota Parabéns A gigante Ombreira Que ficou no meio Do cabelo Um tinha que passar E quem passou Foi a Serrota Abraço grande Cantor Wesley Que hoje deu show Lá na ABB Show de bola Beleza garotinho Vamos agora descer pra Vila Maracajá Para a grande final Do torneio do Cláudio Boa noite Amigos do Esportes Próximo sábado Na segunda divisão Tem O time Do Lá Corunha Contra O time Deixa eu ver se eu me lembro Papão Papão E Lá Corunha União São João E Serrota Jogos Da grande final Do próximo sábado Dia 10 Obrigado Nosso querido Cristiano Câmbia Mer Nossa Aqui na nossa direção Direção de imagem Marcos Ramos Boa noite Amigos Internautas Obrigado Pelo carinho Obrigado a todos Alô Elto Lá na Serrota Galera Todo mundo lá vibrando Obrigado Boa noite Pentecoste Boa noite Brasil Abraço Nonato Magalhães Lá na Serrota uge podstaw python till V We are мор We are The We are